Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo do canal Elabore Matemática. Sejam muito bem-vindos ao canal do professor Marcos Abba. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre divisão. Antes da gente ir para o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal do professor Marcos Abba, deixar seu like e apertar o sininho de notificações para receber sempre que o professor colocar novos vídeos aqui no canal. E também não esqueça de ir lá no nosso canal Elabore Matemática e se inscrever também se você gostar do conteúdo. Nós temos dicas de matemática, nós temos aulas completas de matemática básica, de matemática do ensino superior, temos uma série completa do Enem. Espero que você vá lá, que você goste dos nossos vídeos e se você gostar, se inscreva lá no nosso canal, deixe seu like também e compartilhe com todos os seus amigos. E se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá para o vídeo! Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos resolver essa divisão. Primeiro eu quero mostrar para vocês os porquês de algumas coisas que a gente faz, ou seja, a gente vai fazer um método completo. E depois eu quero mostrar essa mesma divisão usando o método breve. Tudo bem? Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente faz em uma divisão como essa é pensar em agrupar as ordens e classes de maior valor posicional. Então a gente vem aqui na unidade de milhar e tenta dividir o 1 pelo 17. Não vai dar. Por quê? Porque o número 17 é muito maior do que o 1. Então a gente tem que associar, a gente tem que pegar essas 18 aqui, que são 18 centenas, né? Porque a gente parou na centena, a gente chama de centena. Então a gente vai dividir 18 centenas por 17, que vai dar 1. E esse 1, pessoal, olha que interessante, esse 1 que vai aparecer aqui é uma centena, porque eu estou dividindo 18 centenas, lembra disso? A gente tem aqui unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então eu estou dividindo 18 centenas por 17, esse 1 que está dando aqui é uma centena. Legal! Aí uma vez 17 dá o próprio 17, subtraímos e sobrou aqui uma centena. Só que lembrando, uma centena não dá para dividir por 17. Então a gente tem que descer esse 2 aqui e associar de novo. E aí a gente vai ter 12 dezenas. Logo, o resultado que eu vou ter que colocar aqui são dezenas. Só que aí, pessoal, acontece uma coisa bem interessante aqui nessa divisão. Porque 12 dezenas não dá para dividir por 17. O 17 é maior. Isso quer dizer que não cabe, a gente fala cabe, né? Quantas vezes o 17 cabe no 18? Ah, coube uma vez. Quantas vezes o 17 cabe no 12? Não cabe nenhuma vez. Então a gente coloca 0 aqui na dezena. Na dezena aqui, né? 0. 0 vezes 17, tem muita gente que não sabia disso. 0 vezes 17 dá 0. Subtraímos. A gente faz igualzinho e fez ali em cima. 12 menos 0 dá o próprio 12. E você vai falar, olha, professor, mas não deu na mesma que deixar o 12? É, parece que sim. É que na verdade esse 12 aqui era um número que eu desci aqui na conta. E agora o que eu vou fazer é que esse 12 é o resto. Uma vez que esse 12 é o resto, eu posso descer o 4 e continuar a conta. Então eu vou descer o 4. E aí nós temos 124. Ora, 124, pensa comigo aí. Para fazer a unidade, né? Porque nós estamos agora na unidade. Então o resultado também vai ser unidade. Deixa eu até esticar um pouquinho mais aqui. Quantas vezes o 17 deve caber no 124? Vamos lá. 17 vezes 2 é facinho, dá 34. E o dobro de 34 é 68. Ou seja, são 4 vezes aí para dar 68. Eu sei que o dobro de 60 é 120. Só que o dobro de 8 é muito mais do que 4, né? Passaria de 124. Então não são 8 vezes. São 7 vezes. Eu vou colocar aqui 7 vezes. 7 vezes 7 dá 49. Então a gente coloca aqui 9 do 49, né? Sobe 4. É uma multiplicação aqui, tá, gente? 7 vezes 1 dá 7, com 4, 11. Deu bem pertinho. 119. E, portanto, o nosso resto aqui nem precisa fazer a conta de subtração assim completa. Se entre 19 para 120, falta 1. E para 124, são mais 4. Portanto, são 5 unidades. Nem precisa fazer a conta completa, né? Então o que a gente tem aqui na resposta, né? A resposta que a gente teve foi 107 e o resto foi 5. Agora, pessoal, essa mesma divisão a gente faz no método breve de um jeito bem mais curto. Por isso que ele se chama método breve, né? Porque ele tem que ser feito de uma forma mais curta. Então a gente vai colocar aqui 1 vezes 17. Quer dizer, a gente associa aqui primeiro, né? 1 vezes 17 dá 17 mesmo. Para 18 sobra 1. Então a gente já faz a subtração de cabeça. Sobrou 1. Quando a gente desce esse 2 aqui, não dá para dividir. E aí a gente aprende de um jeito rápido que é assim. Quando não dá, coloca 0 e desce outro número. E aí 124 por 17, a gente já sabe que são 7 vezes, né? Teria que fazer aquele pensamento completo que eu fiz ali com vocês. 7 vezes 7, 49. E aí é lógico, né? Essa conta é um pouco mais difícil. Se você quiser, você faz a parte. Mas a gente sabe que dá 119. E 119 para 124 são 5 unidades. Você poderia fazer a parte, viu? Colocar o 17 aqui vezes 7, né? Tem muita gente que eu já vi que faz assim a parte. Aí dá 9, né? 49 sobe 4, uma vez 7, 7. Com 4, 11. E aí a pessoa vê que 119 para 124 sobram 5. E aí a divisão fica bem mais curtinha, né? Ela fica menor, enxuta. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da explicação. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de apertar o sininho de notificações e também de compartilhar com seus amigos, né? Se esse conteúdo tem te ajudado, pode ajudar os seus amigos também. a aprenderem um pouquinho mais de matemática. Beleza, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!